No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, que ressuscitou o Senhor Jesus, venha ressuscitá-lo agora, aonde quer que você se encontre, aonde quer e sob quaisquer que sejam as circunstâncias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, seja liberto, tenha vida, receba agora, do alto, do altíssimo, o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós temos falado, nesses últimos dias, sobre o reino das trevas, o reino das trevas. Desde que Adão cometeu o pecado, o mundo mergulhou no reino das trevas. Deixou de ser reino de Deus para ser reino do diabo. E o mundo cresceu, desenvolveu, a humanidade se multiplicou. Hoje somos 7 bilhões e meio de pessoas, de seres humanos. E eu disse ontem, repito hoje, a maioria desses 7 bilhões e meio estão perdidas, estão nas trevas, estão entrevadas, estão desorientadas, estão destruídas. São pessoas que não têm sossego, não têm paz, não têm certeza de nada. Vivem com medo, ansiosas, depressivas, preocupadas. Vivem um pedacinho do inferno nesse mundo. Outro dia, nós colocamos o testemunho de uma senhora que disse, eu tinha tudo, o mundo estava aos meus pés. Eu tinha dinheiro, eu tinha uma família maravilhosa, meu marido era excelente, filhos. Eu tinha tudo do bom e do melhor, mas eu não tinha vida. Eu enchia a cara, eu bebia, eu fumava, eu fazia tudo que não servia. Eu ficava bêbada, completamente bêbada diante dos meus filhos. Por quê? Porque eu tinha um vazio desgraçado dentro de mim, um vazio infernal. É isso, o dinheiro não pode cobrir, não pode suprir a necessidade que a pessoa tem dentro de si. Ela tem, quando tem um vazio, ela não sabe o que fazer. Ela bebe, usa droga, faz isso, faz aquilo, se diverte, mas tem um momento que ela vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro e ela pensa, e ela medita, e ela raciocina, e ela chega à conclusão, minha vida tem sido um pedacinho do inferno. Dinheiro não compra a saúde, não compra a felicidade. O dinheiro ajuda, por exemplo, a pessoa a ter conforto material. Às vezes ajuda a amenizar a dor, mas o dinheiro não supre todas as necessidades. Então, esse mundo que vive em busca de riquezas, de dinheiro, de glória, esse mundo que vive em busca de conforto material, vive num verdadeiro inferno. Por quê? Porque o diabo reina neste mundo. Essa é a realidade. E o Senhor Jesus só reina, ele só reina dentro daqueles que se submetem a ele. Ele só, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu, o diabo reinava dentro de mim. Eu andava nas trevas. Eu estava perdido. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, a palavra de Deus, então eu recebi aquela palavra, eu me entreguei àquela palavra, eu mergulhei naquela palavra e a palavra vem e encheu-me de vida nova. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que acontece. Quando nós nos submetemos à palavra, não apenas aceitamos a palavra. Todo mundo aceita a palavra. Todo mundo gosta da palavra. Todo mundo aceita Jesus, mas poucos, poucos, pouquíssimos se submetem ao Senhor Jesus. Pouquíssimos obedecem a palavra de Deus. Então, quando a pessoa começa a obedecer a palavra de Deus, o reino de Deus chegou até ela. Jesus passa a reinar dentro da pessoa, porque o rei fala e o súdito, o servo, a serva, obedece. Então, nós fomos tirados deste mundo rio por conta do Espírito do Senhor Jesus ter entrado dentro de nós. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, só quando o demônio sai de dentro da gente é que Deus pode reinar dentro de nós. E se é chegado o reino de Deus até nós, é porque vivíamos no reino das trevas, no reino do diabo. Então, amiga e amigo, você que está me assistindo neste momento, pense na sua vida, pense nela. Sua vida tem sido um inferno. Não é porque você tem azar, não. Não é porque você é o seu karma, a sua cruz, ou uma aprovação, não. Não é nada disso, não. Sabe o que é? É que você ainda está vivendo no reino das trevas, no reino do diabo. E porque você vive no reino do diabo, você sofre as consequências desse reino. É ou não é? Quem vive no Brasil sofre as consequências da má administração dos governos. Quem vive nos Estados Unidos vive um benefício que o governo de lá propicia aos cidadãos, ao seu povo. Então, essa é a situação. Se você vive no reino das trevas, você não pode esperar felicidade. Você não pode esperar coisa boa. Essa é a realidade. Se você, então, vivendo no reino das trevas, ouve a palavra de Deus e diz assim, Nossa Senhora, eis minha vida aqui, eu quero me entregar, eu quero obedecer, eu quero me submeter à disciplina do reino de Deus, eu quero me disciplinar, eu quero me submeter à ordem do reino de Deus. Então, quando a pessoa começa a se disciplinar, a viver no reino de Deus, o reino da paz, o reino da harmonia, o reino do amor, o reino da consideração, o reino do perdão, quando a pessoa começa a viver dessa forma, aí sim, ela está inserida no reino de Deus, porque o rei Jesus através do seu Santo Espírito habita ali e fala viver uma nova vida. Então, minha amiga e meu caro amigo, essa é a realidade. Quer você creia ou não, quer você goste ou não, esse é um fato. Ou você está no reino de Deus ou você está no reino das trevas, no reino do diabo. Então, você não pode chegar com... É claro, muitas pessoas que vivem no reino das trevas, no reino do diabo, culpam a Deus pelas suas mazelas, pelas suas desgraças. e Deus não tem nada com isso. Ele simplesmente fez o que tinha que fazer e nos dá a chance de viver uma vida nova. Mas a gente tem que se submeter à sua palavra. A gente tem que obedecer à sua palavra. Ainda outro dia, alguém me perguntou, bispo, o que é o sacrifício? O sacrifício da fogueira santa que tem na Igreja Universal é semelhante ao sacrifício que Jesus fez no Calvário? Olha, preste atenção, o sacrifício que Jesus fez no Calvário não tem comparação com nada nesse mundo. Mas, não é porque ele fez o sacrifício por nós que, automaticamente, nós vamos viver as benesses do sacrifício dele. de jeito nenhum. Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu fiz o sacrifício por vocês, mas vocês terão que fazer o sacrifício para me seguir. Vocês terão que fazer o sacrifício para carregarem a sua própria cruz. Se vocês não fizerem isso, vocês vão se perder. tem até um conto, uma parábola. Diz que tinha um homem que almejava encontrar a felicidade, a cidade da felicidade. Ele ouvira falar que há uma cidade que é a felicidade. É a Nova Jerusalém. então, ele queria, porque queria encontrar essa cidade. Aí, um anjo, um anjo apareceu para ele e disse, olha, você quer chegar à cidade da felicidade? Ele disse, quero. Então, preste atenção, você vai pegar essa cruz e vai carregá-la todos os dias. Você vai arrastar essa cruz enorme, é pesada, mas ela vai lhe dar o direito de você chegar até a cidade da felicidade. E você tem que seguir sempre na mesma direção. Você não pode olhar para um lado nem para o outro. Você não pode desviar nem para um lado nem para o outro. você tem que ir em uma linha reta, linha reta, que é a linha da justiça. Faça isso e você vai seguir sempre nessa direção e apontou para ele para que ele andasse e chegasse lá. Aí, aquele homem pegou a cruz e foi arrastando aquela cruz. Ele tinha muita sede de chegar à cidade da felicidade. Depois de algum tempo, depois de quando ele estava muito cansado, quando ele estava com seus ombros já feridos, porque quando feriam o ombro, ele colocava no ovo, trocava a cruz de ombro. Ele estava com os dois ombros feridos. Foi então que o diabo apareceu para ele e disse assim, rapaz, o que você está fazendo com essa cruz? Essa cruz pesada. Aí, ele falou, olha, eu estou indo para chegar à cidade da felicidade. E aí, então, o diabo falou, mas você precisa levar essa cruz? o anjo falou que eu tenho que levar essa cruz. Aí, o diabo falou, olha, eu vou dar uma ideia para você. Você corta, corta essa cruz, corta os braços pela metade, corta os pés pela metade, a cruz vai ficar leve, não vai deixar de ser cruz, vai ficar leve, você vai poder colocá-la debaixo dos braços e andar mais rápido. Aí, aquele homem que queria chegar na cidade da felicidade, ele achou uma boa ideia, ia facilitar a vida dele. E ele, então, colocou em prática, cortou o pé da cruz, cortou os braços da cruz, fez a cruz bem menor e colocou debaixo dos braços e foi andando. Aí, o que aconteceu? Ao longe, faltando alguns quilômetros para chegar na cidade, ele viu uma luz enorme emanando de um lugar e ele disse, aquela deve ser a cidade que eu estou procurando, a cidade da felicidade. E, então, ele se animou, foi andando mais rápido e mais rápido e mais rápido e mais rápido e mais rápido. Quando ele estava se aproximando da cidade, ele deparou com um enorme precipício, um grande precipício. Ele chegou na orla do precipício, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nenhuma ponte. Então, naquela mesma hora, o mesmo anjo lhe apareceu e disse, rapaz, cadê a cruz que eu te dei? Olha, a cruz está aqui. Não, eu não te dei essa cruz, eu te dei uma cruz maior. o que você fez com a cruz? Não, eu cortei para ficar menor. Pois é, se você mantivesse aquela cruz, a cruz que eu te dei, você poderia colocá-la nesse precipício e iria fazer uma ponte e você iria atravessar por aquela cruz e chegar na cidade. Mas você cortou a sua cruz, eu não posso fazer nada. Então, aquele sujeito nadou, nadou e acabou morrendo na praia. Ficou na ilusão. Então, o sacrifício é isso. Todo dia nós temos que negar os nossos pensamentos maus, negar o nosso coração, o nosso sentimento. nós temos que sacrificar os nossos desejos, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas pessoas começam bem na fé e não terminam bem. Por quê? Porque querem facilidade, não querem sacrificar. Ora, Deus nos tirou do império das trevas, do império das trevas. Porém, para que nós possamos manter nessa fé, para que nós possamos manter nossa salvação, nós temos que manter o ritmo da cruz, da caminhada da cruz, para que a gente possa finalmente chegar até onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. aí está o ensinamento precioso para as pessoas que têm juízo. E quem tem juízo obedece. Quem não tem, sofre as consequências. Graças a Deus. Senhor Jesus, tu és a minha adoração, a minha vida está todinha em tuas mãos, por isso eu digo nesse canto que eu te adoro tanto e que tu és pra mim a luz do meu viver, pois tu me tiraste de um profundo abismo onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei, clamei por teu poder ó Jesus Cristo gritei Senhor Jesus livra-me disto arranca-me do abismo em que eu caí e então notei que só depois de eu ter me arrependido aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus e me trouxeste Senhor das trevas para nós do abismo do abismo do abismo do abismo do abismo Senhor Senhor Jesus tu és a minha adoração a minha vida está todinha em tuas mãos por isso eu digo nesse canto que eu te adoro tanto e que tu és pra mim a luz do meu viver pois tu me tiraste de um profundo abismo onde por eu fui cair então clamei clamei por teu poder ó Jesus Cristo gritei Senhor Jesus livra-me disto arranca-me do abismo em que eu caí e então notei que só depois de eu ter me arrepentido aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus e me trouxeste Senhor das trevas para a luz infelizmente o avanço tecnológico a televisão as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando o lugar da família o convívio com os amigos atrapalhando o trabalho e principalmente impedindo a comunhão do Criador com a criatura o que você faria para estar mais perto de Deus talvez você se pergunte mas o que eu ganho com isso mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me ex testemunhas o batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos pois a partir dele passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus o que nos capacita para uma nova vida essa é a proposta do jejum de Daniel 21 dias longe do mundo dos entretenimentos das redes sociais em busca da maior dádiva da maior riqueza o Espírito Santo vem aí jejum de Daniel de 25 de janeiro a 14 de fevereiro 21 dias desconectado do mundo e conectado com Deus é isso mesmo no dia 25 quer dizer que faltam 13 dias só 13 dias para a gente começar esse jejum para mergulharmos nos pensamentos de Deus para deixarmos de lado o lixo deste mundo os pensamentos desse mundo as conversas fúteis desse mundo os blá blá blás desse mundo para nos ater naqueles pensamentos de vida de força de vigor de ânimo de coragem de fé sobretudo então a partir do dia 25 quarta-feira estaremos começando o jejum de Daniel e o último dia do jejum será uma quarta-feira de cinza e nessa quarta-feira de cinza nós teremos o avivamento o avivamento o grande avivamento em todo o planeta em qualquer lugar da igreja universal do reino de Deus onde quer que a igreja esteja ali nós teremos um avivamento todos são bem-vindos todos você tem que apenas chegar e se propor a sacrificar as informações sociais da internet se a ter apenas a palavra de Deus a pensar nas coisas de Deus então inclusive nós temos o Univer para Crer que é um site onde você encontra somente somente coisas de Deus filmes de Deus palavras de Deus reuniões do templo de Salomão enfim ali você pode fortalecer a sua mente inundar beber do espírito para que você possa então estar firme nesses 21 dias do jejum e no último dia eu tenho certeza você vai ser avivada porque essa é a nossa fé nós cremos nisso nós estamos trabalhando para que no dia na quarta-feira de cinzas o último dia do jejum haja um verdadeiro avivamento em toda a igreja universal do reino de Deus em todo o planeta e você é o nosso convidado agora nós vamos ouvir testemunhos ver assistir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas radicalmente transformadas literalmente transformadas por conta do recebimento do Espírito Santo vamos ouvi-las meu nome é Aline eu cheguei na igreja universal na minha infância junto com a minha mãe só que eu não tinha um compromisso com Deus na verdade eu não estava ali procurando conhecer a Deus eu estava ali porque eu estava com a minha mãe comecei a fumar comecei a me envolver com bebidas então eu me afastei realmente não quis ir mais para a igreja eu tive vários relacionamentos fracassados não dava certo na vida sentimental na vida financeira até mesmo nos meus serviços eu não conseguia ficar no emprego porque eu achava que todo mundo estava contra mim então eu tinha muita frustração dentro de mim muita mágoa mentia muito para os meus pais brigava muito com meu pai com a minha mãe com meu irmão então eu comecei a usar drogas de cigarro muita bebida sempre enganando para minha mãe para os meus pais na verdade eles sabiam mas eu nunca fiz nada na frente deles então me envolvi com roubos com traficantes fui para a parte de prostituição cheguei a vender o meu corpo eu me envolvi tanto no mundo que eu tive um filho na minha adolescência eu sempre queria mostrar para as pessoas lá fora que eu era igual a eles mas eu nunca conseguia ser igual a eles parecia que sempre tinha alguma coisa que me distanciava deles então comecei a usar piercing fiz tatuagens para ter o status porque o mundo oferece status para a gente então quanto mais você é igual a eles melhor você aceita também e muita tristeza dentro de mim muita mágoa muito rancor das pessoas eu prejudicava muitas pessoas também era muito arrogante eu me casei e me engravidei essa que eu engravidei estava numa acho que estava de um mês um mês eu tive um aborto então eu tive várias convulsões os médicos não descobriam fizeram vários exames em mim ninguém sabia que eu estava abortando quando fizeram o ultrassom descobriram que tinha uma gravidez no útero e outra nas trompas então na cama de hospital eu sentia muita dor eu batia minha cabeça na parede eu não conseguia colocar meus pés no chão de tanta dor que eu sentia e eu vi o céu e o inferno era muito nítido para mim eram muitas vozes na minha cabeça falando que eu ia desistir ali porque as pessoas olhavam para mim nem todo o hospital e ninguém me reconhecia eu estava desfigurada e eu pedi para Deus falei meu Deus me ajuda se o Senhor me dá uma última oportunidade eu volto e eu não saio nunca mais da sua presença foi quando eu decidi e voltei então eu me entreguei de verdade fui para cima e eu participei muito das correntes de quarta e domingo foi quando eu decidi conhecer o Espírito Santo conhecer Jesus de verdade então foi falado para mim que se eu buscasse ele com toda a intensidade se eu buscasse ele de todo o meu coração entregasse realmente a minha vida eu poderia ter o próprio Deus dentro de mim então achei isso magnífico algo que eu procurei ninguém nunca homem baladas drogas nada conseguiu preencher e um apenas um só Deus que é o único verdadeiro poderia fazer isso por mim foi explicado que para eu receber o Espírito Santo eu tinha que largar tudo pessoas coisas eu tinha que me distanciar de tudo aquilo que não me levasse até Deus tudo aquilo que me distanciava dele então eu deixei redes sociais eu deixei o meu modo de me vestir que era muito vulgar eu fiz da minha vida única eu quis nascer de novo né então eu comecei a ler mais a Bíblia mas eu não entendia nada mas eu lia eu lia a Bíblia eu orava de madrugada fiz muitos propósitos entre eu e Deus não precisei de ninguém para me ajudar eu mesmo fui atrás busquei ajuda de Deus força para que ele pudesse me receber então numa reunião em cima do altar eu falei meu Deus é agora é tudo ou nada eu estou disposta eu larguei tudo para receber só o Senhor eu recebi o Espírito Santo em cima do altar da Igreja Universal então para mim foi maravilhoso foi magnífico eu tive a plena certeza da minha salvação que é o mais importante ter o próprio Deus dentro de mim é uma experiência única porque eu tive essa experiência com Deus eu fui selada com o Espírito Santo então hoje eu posso falar hoje eu sou uma nova pessoa não sou mais arrogante não sou uma pessoa vulgar mas não sou uma pessoa que tem mágoa não tenho mágoa mais de ninguém quem eu puder ajudar falar de Deus é o que eu mais quero hoje então todo mundo que me vê hoje fala realmente há uma mudança adeus em você hoje a minha vida ela é completa continuo casada tenho meu filho tive uma outra filha estou grávida de novo e minha vida financeira hoje é estabilizada tenho amigos minha família minha convivência com os meus pais hoje é uma convivência ótima então eu tenho uma gratidão pelo Espírito Santo pelo seguinte motivo ele me aceitou do jeito que eu sou mesmo eu com os meus erros mesmo eu com as minhas falhas ele abriu os braços para mim você vê a Aline saiu do inferno para a luz o reino das trevas para o reino da luz e é o que é o que está escrito é o que nós encontramos no texto sagrado veja aí ele fala assim o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor quer dizer Jesus faz esse milagre porém nós não podemos nos esquecer que depois que ele nos tira do reino das trevas o diabo o reino das trevas vai nos perseguir vai nos difamar vai tentar de tudo para nos resgatar para para as trevas então cabe a nós sacrificar o nosso eu a nossa vontade nossas cobiças pessoais nossos projetos pessoais vale a pena a gente sacrificar o nosso eu para que mantenhamos a nossa fé viva no Senhor Jesus e em comunhão permanente com o seu Santo Espírito vale a pena é preciso sacrifício não tem jeito tem que sacrificar vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que foram também alcançadas pelo reino da luz meu nome é Marisa tenho 34 anos antes de receber o Espírito Santo minha vida era destruída aonde não havia paz aonde eu não havia harmonia muito nervosa não tinha um convívio muito próximo com a minha família eu usava droga bebidas alcoólicas aonde eu procurava preencher um vazio dentro de mim e eu pensava que usando utilizando essas essas bebidas as drogas isso a culparia no momento chegando na Universal eu comecei eu comecei a ouvir a entender a praticar tudo o que era ensinado e começou dentro de mim despertar em conhecer a esse Deus que tanto era falado que transforma e por que que ele não poderia transformar a minha vida eu ouvi falar do Espírito Santo aonde me despertou de conhecê-lo até que um dia eu fui na reunião com o Bispo Macedo e esse dia foi marcado na minha vida aquele dia foi tão maravilhoso que não foi sentir porque a gente não sente a gente a gente tem a certeza né do nosso encontro né e foi o momento mais especial na minha vida onde que me envolveu o meu interior e foi transformado aonde havia paz aonde eu eu conseguia me dar com as pessoas do meu lado né com a minha família e eu comecei a caminhar na fé eu fico feliz né de ter ido né nessa reunião com o Bispo Macedo ter participado porque era algo que eu procurava almejava a tempo né e foi nessa oportunidade que eu tive né pra transformar a pessoa que sou hoje uma pessoa reconhecida né aquela que não era ninguém né pra família e eu tive o meu valor a minha vida foi transformada quando eu participei de uma reunião com o Bispo Macedo e recebi o Espírito Santo Olá Bispo Macedo meu nome é Davi Amaral eu queria falar da minha experiência de ter lido o livro O Espírito Santo esse livro me ajudou a não apenas entender o papel do Espírito Santo mas também ver a importância que o Espírito Santo tem na vida de um cristão ele é o próprio Deus habitando dentro de nós então isso faz uma diferença muito grande para as nossas vidas e fez para a minha vida né então muito obrigado por ter escrito esse livro e ter edificado muito a minha vida O livro O Espírito Santo do Bispo Edir Macedo está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entregue em sua casa através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br Eu me chamo Tatiane Rocha eu tenho 36 anos eu tinha um vazio mesmo tendo uma família que me amava que me dava toda a atenção que era possível naquele momento eu tinha um vazio eu tinha um complexo dentro de mim eu tinha a sensação de que sempre as pessoas eram superiores a mim e quando eu cheguei e esse vazio eu não conseguia tirar eu tinha amigos estudava em bons colégios era bem relacionada com a minha família mas esse vazio permanecia meu pai ele tinha muitos vícios e eram brigas constantes dentro de casa por conta dos vícios e aí quando eu já estava com 21 anos aconteceu assim o dia mau veio um deserto para mim que foi a morte dele ele faleceu de repente num acidente onde ele foi prestar socorro e acabou sendo atropelado então não foi uma morte foi um acidente foi acidental que eles disseram na época então aquele acidente mexeu com a nossa família mexeu comigo mexeu com a minha mãe com meu irmão e nós ficamos abalados eu fui para caminhos que eu nunca imaginei que pudesse ir então eu passei a fazer coisas que eu nunca fiz como a beber a fumar a ter a me relacionar com com homens com diversos homens comecei a ter amizades que não me levavam a lugar nenhum eram falsos amigos né comecei a frequentar muitas festas muitos eventos perder noite quando eu estava nessa situação de desespero eu me envolvi com uma pessoa e eu entreguei meu coração para essa pessoa então quando esta pessoa que eu me envolvi me traiu então foi muito forte aquela aquela sensação foi muito dolorosa essa situação me levou a uma depressão muito grande então foi aí o meu fundo de poço eu estava assistindo um programa então aquilo também me alimentava me dava uma esperança então eu fui quando eu cheguei lá nessa reunião o pastor me atendeu eu procurei o pastor e ele conversou comigo contei um pouco da minha história e ele me orientou o que eu tinha que fazer e aí ele me perguntou se eu estava disposta a fazer aquilo e eu falei que sim que eu ia fazer a partir daí eu comecei a fazer as correntes as correntes de libertação né foram meses seguidos nesses propósitos né e dentro dessas correntes o pastor falava a respeito do Espírito Santo então eu me afastei completamente de atender telefone de receber mensagens de convites para sair eu me afastei das más amizades eu deixei eles de lado né e foquei no Espírito Santo e o que o pastor direcionava era o seguinte que nós tínhamos que buscar né nós tínhamos que nos envolver com Deus com Ele então à medida que o homem de Deus ele ia orientando o que tinha que fazer o que tinha que ser feito então eu fui obedecendo passei a orar a ler mais a Bíblia a buscar a falar com Deus com sinceridade em nenhuma dessas reuniões que foram reuniões de domingo pela manhã eu tive esse esse encontro com Deus naquele dia em diante eu mudei porque todas as minhas inseguranças todos os meus medos a minha angústia o meu temperamento mudou saiu de dentro de mim a culpa o medo o pavor eu passei a ser uma pessoa mais segura naquele dia eu tive alegria quando eu recebi o Espírito Santo a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi isso eu não estava mais insegura eu tinha problemas ao meu redor mas eu tinha uma certeza que Deus estava ali comigo porque a medida que eu recebi o Espírito Santo automaticamente os meus pensamentos mudaram eu passei a ser uma pessoa mais forte todas as vezes que eu passei por lutas depois que eu recebi o Espírito Santo eu tinha a certeza que eu ia vencer aquilo hoje eu sou uma pessoa feliz feliz independente das circunstâncias passei a me amar mais a me valorizar como como filha como como pessoa como profissional como amiga como colega então eu passei a saber o meu valor então o Espírito Santo para mim ele é tudo eu priorizei e eu não me arrependo de ter feito isso ao chamar do povo um peso oh quão triste eu andei até sentir a mão de Cristo não sou mais quem eu era eu sei eu eu estou com mim Jesus oh quão com mim demais ele encheu meu coração quando o Senhor o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão desde que encontrei a Cristo e senti o seu terno amor tenho tenho achado paz em vida pra sempre cantarei em seu louvor tocou-me 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 de paz encheu meu coração quando o Senhor Jesus me me tocou-me livrou-me da escuridão tocou-me Jesus tocou-me de paz de paz ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou-me livrou-me da escuridão infelizmente o avanço tecnológico a televisão as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando lugar da família o convívio com os amigos atrapalhando o trabalho e principalmente impedindo a comunhão do Criador com a criatura o que você faria para estar mais perto de Deus talvez você se pergunte mas o que eu ganho com isso mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermieis testemunhas o batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos pois a partir dele passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus o que nos capacita para uma nova vida essa é a proposta do jejum de Daniel 21 dias longe do mundo nos entretenimentos das redes sociais em busca da maior dádiva da maior riqueza o Espírito Santo vem aí jejum de Daniel de 25 de janeiro a 14 de fevereiro 21 dias desconectado do mundo e conectado com Deus meu nome é Alexandra tenho 33 anos cheguei na igreja universal com a minha vida totalmente destruída com uma família destruída meu pai era alcoólatra né e chegou ao ponto da gente ver ele na rua caído de tanto bebê né e isso me trazia muita tristeza me trazia angústia sofrimento além de eu ter um complexo de inferioridade e eu tinha sintomas de possessão onde eu ouvia vozes via vultos e aquilo me fazia ser uma pessoa diferente eu me sentia diferente e aquilo me trazia tristeza me trazia angústia eu tinha desejo de morrer eu não tinha paz dentro de mim eu vivia angustiada e eu recebi um convite pra participar na igreja universal embora eu tinha muito preconceito eu era católica e eu tinha um preconceito eu tinha uma visão totalmente errada da igreja universal mas eu recebi esse convite e quando eu cheguei na igreja universal eu vi que era um lugar diferente diferente da onde eu vim da outra denominação da igreja católica onde tinha um Deus morto um Cristo na cruz abatido e na igreja universal não eu vi que ali era tudo diferente a energia naquele lugar era diferente e eu continuei indo nas reuniões e eu ouvi falar do Espírito Santo coisa que eu nunca tinha ouvido falar e surgiu ali o interesse a vontade de conhecer o Espírito Santo e ter essa nova vida foi aí que eu me entreguei de todo meu coração a entrega foi verdadeira foi rápida então ali eu buscava Deus quando o pastor pedia pra ir na frente do altar pra se entregar ali eu ia eu buscava de todo meu coração eu acordava de madrugada porque eu ouvia que tinha que se dar então ali eu fazia tudo que o homem de Deus no altar falava e eu recebi o Espírito Santo aqui dia meu Senhor aqui dia meu Salvador aqui dia meu amor tudo aquilo que eu sentia aquele vazio aquela angústia aquele sentimento já não existia mais porque naquele momento eu tive a certeza da minha salvação eu tive a certeza que Deus ali estava comigo mudou eu tive paz alegria e mudou os meus pensamentos as minhas atitudes a minha forma de falar até mesmo a minha forma de vestir a minha forma de tratar as outras pessoas de tratar a minha família tudo mudou todos os dias ao meio dia eu ouvia a mensagem do bispo participava da oração e eu me lembro que eu passei por uma situação muito difícil na minha vida que foi um acidente no meu irmão onde ele ficou internado e nessa situação eu tive que ser muito forte só o Espírito Santo podia me dar força só ele podia me ajudar porque eu tive que ser o pilar da minha casa e ali o Espírito Santo ele me ajudou porque mesmo com todo aquele sofrimento aquela situação que eu estava passando aquilo não me desanimou aquilo não me trouxe sofrimento fiquei triste sim, fiquei triste mas dentro de mim eu tinha uma paz eu tinha uma certeza e ali eu pude ajudar a minha família eu pude ajudar aquelas pessoas que pensaram que estavam vindo para me consolar mas era eu que estava dando forças para elas mas devido ao Espírito Santo e ele estava entre a vida e a morte mas ali no leito ele foi batizado ele aceitou o Senhor Jesus ele morreu mas eu tenho a certeza que ele está salvo porque ele aceitou foi triste para mim como irmã para a família mas o Espírito Santo ele nos consola ele nos dá alegria eu sei que ele não está aqui mas ele está onde eu queria estar já junto com Deus e essa alegria é o Espírito Santo muitas pessoas perdem um ente querido perdem um familiar e para elas acabou a vida mas para mim não porque eu tenho esse Espírito que traz para mim essa alegria que traz para mim essa paz e essa certeza pois é Alexander saiu do reino das trevas e entrou no reino da luz e no reino da luz não existe morte no reino da luz no reino de Deus não existe morte a morte existe no reino das trevas mas no reino de Deus não existe morte é o que Deus havia falado para Adão e Eva olha Adão se vocês pecarem vocês vão morrer se vocês não pecarem vocês vão continuar vivos por toda a eternidade em outras palavras ele quis dizer isso no reino de Deus não há morte o reino de Deus é paz é alegria é o Espírito Santo então é por isso que nós temos enfatizado essa campanha do jejum de Daniel o jejum em que você vai se sacrificar você vai se sacrificar espiritualmente você vai se sacrificar emocionalmente você vai deixar de assistir televisão novelas você vai deixar de assistir futebol você vai deixar de assistir de ler livros ou de uma literatura secular uma literatura do mundo você vai deixar de ficar se conectando na internet com os amigos redes sociais você vai deixar tudo que não presta tudo que não soma nada na sua vida nada durante 21 dias você vai mergulhar nos pensamentos de Deus vai só ouvir o que tem fé o que traz fé o que anima que é a palavra de Deus e nós vamos lhe ajudar através do Univer para Crê você pode entrar lá você pode se tornar sócio e ter todas as informações entretenimento inclusive filmes evangélicos enfim tudo aquilo que você gostaria de ver nesses dias tá bom nós temos certeza absoluta certeza de que quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida nunca mais você será a mesma criatura nunca mais nunca mais você será complexada nunca mais você será uma pessoa triste nunca mais você será uma pessoa inferiorizada nunca mais você será uma pessoa infeliz por quê? porque o Espírito Santo é o Espírito da alegria é o Espírito da vida é o Espírito da ressurreição ele vai ressuscitar você nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta neste horário nesta emissora e Deus certamente há de acompanhar você e abençoar a sua vida desde agora e para sempre domingo agora nós teremos a continuidade do Salmo 91 em todas as igrejas universais do Reino de Deus e nós estaremos dando para você aqui no Templo de Salomão também nas demais igrejas universais do Reino de Deus o Salmo 91 para você aqui no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 às 9h30 em ponto nós teremos essa campanha de fé em nome do Senhor Jesus às 6h da manhã o jejum às 9h30 aquelas orações aquelas 7 orações e às 6h da tarde nós teremos o estudo do Apocalipse e oração para os pais e para os filhos Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus como você imagina 2018 em um ano que ninguém espera nada de bom um ano de incertezas de economia em baixa desemprego e eleições os noticiários já afirmam 2018 será um ano difícil porém para os que creem o ano de 2018 será um ano profético um ano de bençãos proteção prosperidade e livramento veja o que diz a profecia do Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos o templo de Salomão e cada universal se tornaram o esconderijo do Altíssimo é neste lugar que você encontrará a direção certa para fazer dos três primeiros meses de 2018 uma jornada de vitórias e conquistas participe hoje de uma reunião no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Amo uma ovelha perdida Tua alma Tua alma Tua alma Perdoa a minha insensatez Me dê uma chance outra vez